Fala, família, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não faço blog, vlog, sei lá, o que é isso. Muito por uma questão de... Eu tava sem inspiração, embora tenha acontecido muita coisa nesses últimos tempos, inclusive... Não tô mais com meu cachorro, não! Ele ainda é meu, calma, agora ainda é meu. Só que ele tá em um lugar que ele tá mais tranquilo de ficar, então, relaxa. Hoje eu queria falar pra vocês sobre doença, assim, tá vindo uma onda aí de pessoas ficando com covid novo, dengue, gripe... E eu não escapei, infelizmente. Ainda hoje eu não faço a menor ideia que eu tenho. Fiz o exame do covid. Não é covid, pelo menos eu sei. Amém? Amém, senhor? Mas não tô mal. Inclusive, eu tava deitado agora, com febre. Vou explicar um pouco mais como foi. Primeiro, há duas semanas atrás, eu comecei a perceber que eu não tava comendo direito. O sabor da comida tava meio... E aí eu parei um pouco. E pensei que ia ficar por isso mesmo. Hoje, eu fui no hospital e me pediram pra me pesar, né? Eu perdi seis quilos em duas semanas. Seis quilos. Seis quilos. Meu Deus do céu, meu. O que que é isso? E aí a médica falou, não, calma. Vamos ver o que que é. E aí por isso que ela pediu também o negócio do covid, pra saber se eu tava mal ou bem. Demoraram muito pra fazer o exame, mas... Sem covid. Só que aí, semana passada, eu tava só com isso e uma dozinha do lado aqui da costela. Até que segunda-feira, eu comecei a dar febre. E terça-feira, eu basicamente sumi do mapa, porque eu tava com uma febre muito alta e minha febre dá delírio. Então, tipo, eu tava muito mal na cama, tomei diperômico só e só capotei pro mundo. Porque é isso que pessoas doentes fazem e tudo bem. Vocês podem fazer isso. Normal. Só que... Ah, também tô tossindo. Só que eu também tava, enfim, perdendo muito peso. Aí eu falei, preciso no médico. Preciso entender o que tá acontecendo. E eu passei umas 4, 5 horas, num passinho muito lento, porque todo meu corpo doía, pra ir no hospital. Tipo, eu pedi requerimento pra fazer exame. Ir na UBS pra fazer o pedido de medicamento. E depois ir pra outra UBS, no outro canto, pra realmente poder fazer o exame. Conseguir fazer o exame? Não. Porque sou lá pra fazer hoje. E aí, tanto por isso também, que eu fiquei muito mais... Ontem. E, noite passada, eu delirei dormindo. Na verdade, agora pela manhã. Como é que eu sei que eu delirei? Primeiro que é bem comum quando eu tenho febre eu delirar. Não é, tipo, nada... É, na verdade é. Tipo, não é normal vocês delirarem. Mas comigo é um crescimento. Eu sei que eu delirei porque o meu sonho foi totalmente bizarro. E eu não tava dormindo, na real. Tipo, tinha momentos que eu tava acordado. E meio que misturava as coisas. E eu ficava rodando na cama. Coisa que também é muito comum quando eu tô delirando. Eu fico rodando assim. E muito, muito suado. Eu geralmente não suro nada quando eu tô dormindo. Não importa se tiver, tipo, 40 graus. Eu não vou suar. Mas agora, quando eu tô delirando, eu, tipo, deixo a cama muito encharcada. Bizarro, bizarro assim. E foi o que aconteceu. Então, eu tive esse delirio aí. E aí... Ainda bem que o exame era hoje. Então, deu tudo certo. Comemorei. Como? Comendo bem no restaurante que eu amo. E tomando sorvete. O que aconteceu? Não consegui comer nada. 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 Nossa, que tristeza. Eu amo comer. Tipo, é a coisa que eu mais gosto de fazer. E... Eu consigo, velho. Eu não consigo. Triste. E é isso. Existe um risco de eu estar com dengue. Bem alto, na real. Só que dengue não passa, assim. Então, eu vou pra aula. Eu tô com um atestado pra não ir hoje. Mas, eu preciso ir porque... É uma matéria que só tem uma vez na semana. E eu já perdi duas vezes. Se é a primeira vez que eu tô indo. E consigo já ter atividade pra entregar. Então, meu Deus do céu! Espero que todos vocês estejam bem. Comentem se vocês estão nessa onda de gripe também. É... Se gostou desse vídeo mais rápido. Que eu só falo... Uma situação. Não sei. Deixe comentário. Dá o like. Se inscreve no canal. Vejo vocês quando estiver bem. Porque tem... Vídeo pra fazer. Que eu não fiz ainda porque eu tô mal. Então... Так... Tchau, tchau